Oba, tudo bom? E bem-vindos a Brawlhalla! Dessa vez, galera, eu vou fazer um pequeno tutorial sobre as Gauntlets, que são as luvinhas do poder que eu gosto de chamar, né? Lembrando que eu não sou o melhor jogador do mundo e esse é um tutorial básico, super básico. Se você quiser ver uma coisa mais detalhada, você pode ir no canal do Faging e do Dobrein, que eu vou deixar os dois links aí na descrição. Então vamos lá. Olha, todas as armas têm um set básico de ataques e esses daqui são os das Gauntlets, se liga. Esse daqui é o Neutral Light, que é só apertar sem andar para atacar, você dá uma sequência de soquinhos. Beleza, tem o Side Light, que é o ataque fraco para o lado, você bate assim, você levanta o cara e dá para fazer um monte de coisinhas interessantes. Tem o Down Light, que você aperta para baixo e dá o ataque normal. Beleza. E esses são os ataques no chão. Agora tem os ataques do ar, que é o Neutral Air, que você pula e só aperta o botão de ataque, e o das Gauntlets, ele pega o cara e joga para baixo. O Side Air, que você bate, está tipo um soco de super-herói, que é muito bom, inclusive, para voltar para o campo. Se o cara te jogar muito longe, você pode voltar assim, e é muito bom. E temos o Down Air, que é para baixo assim. Ele dá uma sequência de soquinhos, parece o da arma, né? E agora eu vou mostrar uns combos bem básicos para vocês, que vocês podem fazer com as Gauntlets. Um que eu gosto bastante de fazer é o Down Light com Neutral Light. Então você vai segurar para baixo e vai apertar o botão de ataque fraco, e depois vai apertar o ataque fraco. Só isso. E esse ataque, esse combo só funciona se o cara estiver com a vida branquinha. Ou estiver no comecinho da vida dele, entendeu? Outro que eu também gosto de fazer é Down Air com Neutral Light. Agora eu vou para uns combos que não são verdadeiros, que o cara pode escapar. Que é o Side Light e o Neutral Air. Isso aqui é simples, todo mundo sabe fazer isso. Bate para o lado, depois bate no ar, joga o cora no chão, joga o cara no chão e já era. E disso, você pode seguir com Side Air, que é para o lado no ar, né? O ataque para o lado no ar. Você pode jogar o cara no chão e aí você dá um soco na cara dele. Simples. Bem simples. Agora eu vou começar a complicar um pouquinho. A partir de agora você vai ter que entender uma coisa que é o Gravity Cancel. Que é você só dar o dodge no ar e ataca. Funciona com qualquer coisa. Dá o dodge no ar. Com esse dodge parado no ar. E uma coisa que dá para fazer é Side Light. Neutral Air. Aí você vai dar Gravity Cancel. E vai dar o Neutral Light. Que é assim. Então vai ser assim, ó. Tchum, 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 tchum. As Gauntlets são umas armas para você ficar mantendo pressão. Para você não deixar o cara respirar. Então se você conseguir ficar em cima dele para sempre assim, ó. Tchum, 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 tchum. Você vai se dar muito bem. E é isso galera. Eu vou ficar por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa. Eu sei que esse tutorial foi meio ruim assim. Mas é porque tinha muitas pessoas pedindo. Muitas não, né? Algumas pessoas pedindo. E eu fiquei com vontade de fazer esse tutorial bem básico mesmo. Para ver se eu ajudo vocês em alguma coisa. Eu vou deixar os dois canais que eu disse no começo do vídeo aí na descrição. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida com alguma outra arma. É só falar. Porque se vocês tiverem gostado desse tutorial. E tiverem entendido alguma coisa. O que eu duvido bastante. Porque eu sou um animal. Eu faço mais. É só comentar aí embaixo da arma que vocês tem mais dificuldade. E daqui vocês queiram ver um tutorial bem básico como esse. Valeu. Falou. E aqui uma coisinha extra que eu gosto bastante de fazer. É jogar o cara e não deixar ele voltar. Você vai acertar isso aqui. E só vai ficar fazendo isso. Até jogar o cara no infinito. Depois para voltar. Você volta tranquilo. E o cara não consegue fazer nada. E depois para voltar. E depois para voltar. Obrigado.